A competição entre instituições financeiras favorece, nesse momento, quem sonha em adquirir um imóvel. Os bancos estimulam a compra da casa própria com a queda nos juros do financiamento imobiliário. Lilian não planejou, mas acabou se beneficiando da queda dos juros para a compra da casa, que sonhava há muito tempo. Eu não teria coragem de ter feito a compra que eu fiz, ou talvez eu não teria comprado no mesmo valor que eu comprei, se fosse há dois, três anos atrás, por exemplo, quando você estava com taxas de 12,5% ao ano. Nesta terça-feira, a Caixa Econômica Federal baixou os juros do financiamento imobiliário para 7,5% ao ano, mais TR, a taxa referencial, que hoje está zerada. Seguiu uma tendência do mercado, já que bancos particulares também tinham reduzido os juros recentemente. O que muita gente não sabe é que é possível aproveitar essa competitividade entre os bancos para rever os juros de financiamentos já contratados. É a chamada portabilidade de crédito imobiliário. Para isso, é preciso informar ao banco escolhido para a mudança, algumas informações como o número do contrato, quantas prestações restam e o saldo devedor. Talvez você que já tenha um financiamento, pode pleitear, talvez mandar para um outro banco a proposta que está em andamento e esse banco fazer uma proposta de redução de juros. Lilian, que comprou a casa com juros de 8,5% ao ano, vai ficar de olho em novas quedas para aproveitar a portabilidade. Total diferença. A gente está falando aí de que são financiamentos de 240, 360 meses. Então, você está falando aí de 20 anos, 30 anos. Então, você precisa realmente buscar pela melhor opção de juros.